Aqui tem 30 por 2, então 60 metros quadrados, e a gente pintou esse muro aqui em apenas 20 minutos. Demanda de trabalho aumentou, será que é inteligente comprar outra máquina? Fala galera, mestre do acabamento na área, e aí, beleza? Bom, vídeo de hoje a gente tem esse muro aqui pra pintar. Se fôssemos pintar no rolo, a gente levaria algumas horas pra pintar. Mas a gente vai pintar aqui na Air Lens D3X da Naube, só que de uma forma diferente. E vocês vão acompanhar nesse vídeo isso que a gente vai fazer. Dois aplicadores. Será que a gente comprou mais uma máquina? Então aguardo pra você ver nesse vídeo. E aí no decorrer do vídeo, a gente vai mostrando a aplicação pra vocês. Então vambora. E aí no decorrer do vídeo. Então galera, como vocês acompanharam aí no vídeo, eu e o Flash a gente aplicou aqui a tinta, né? 30 metros lineares de muro, aqui tem 30 por 2, então 60 metros quadrados. E a gente pintou esse muro aqui em apenas 20 minutos. Por quê? Por conta dessa bichinha aqui, ó. É o lançamento da Naube, é o Kit Max. Antigamente o que a gente tinha? O pescador, ele entrava aqui, isso aqui entrava no balde e a tinta era sugada por aqui. Com o Kit Max, você coloca ela aqui por cima, joga a tinta aqui dentro, como vocês acompanharam no início do vídeo, e ela cai aqui. E aí, tem esse Tzinho aqui que te permite colocar duas mangueiras na máquina. E aí eu quero perguntar pra vocês, demanda de trabalho aumentou, será que é inteligente comprar outra máquina? Ou será que é mais jogo você comprar o Kit Max, acoplar isso na máquina que você já tem, no caso a D3X ou a D3, e ter dois aplicadores sem perder pressão, como vocês viram aí, sem perder pressão, sem perder produtividade, muito pelo contrário, né? A gente agora faz pela metade do tempo, a Air Lens já é rápida, você já faz aí, sei lá, se você pinta uma parede dessa em uma hora, você pinta com a Air Lens em 20, imagina agora com dois aplicadores, então você reduz mais ainda isso. Aumentando a sua produtividade, menos tempo na casa do cliente, mais dinheiro no seu bolso. Então coloca aí nos comentários, será que vale a pena comprar mais uma máquina? Ou será que vale a pena comprar o Kit Max e ter dois aplicadores? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, apresentação desse lançamento da Naube, você encontra isso na internet, bota lá, Kit Max, existem algumas lojas que vendem pela internet. Aqui no Rio de Janeiro tem algumas lojas que também vendem, dá uma olhada lá no nosso Instagram, que a gente já fez conteúdo nessa loja. E é isso aí. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.